A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Na oração, sobretudo na oração do Pai Nosso, encontra um lar minha alma. Na oração, encontra minha alma desabrigada, amedrontada, sem lar, um lugar onde pode experimentar proteção, descanso e segurança. Na oração que me eleva até vós, meu Deus, que vos tributa honra e louvor, sou unido a vós. O lar de minha alma torna-se o vosso lar, fazeis morada em mim. Na oração, entro na casa como suplicante e estranho, mas volto de lá como testemunha e parente próximo. Amigo ouvinte, inicia o Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. As palavras de abertura são de um conhecido rabino, Abraham Heschel. A alma tem seu lar onde se reza. A oração é a morada da alma. Temos falado nos últimos programas sobre a experiência da oração. Uma experiência universal que tem o poder de aproximar todas as religiões. A experiência orante permite a abertura para o outro, que tem uma visão, uma orientação religiosa diferente. Ao mesmo tempo a oração se traduz depois por ações de acolhimento, de proteção, porque tudo aquilo que se experimenta e se sente na oração também representa um convite para sentirmos e experimentarmos na relação com o outro, com o mundo, com a natureza, com a nossa casa comum e todos os seus integrantes, os humanos, os animais, toda a natureza em suas múltiplas expressões. Portanto, a oração se revela como um tema valioso para os nossos dias. Dias bem desafiadores, que envolvem cenários de dor, de sofrimento. E a oração é esse respiro da alma. Portanto, orar é uma forma de viver e de estar no mundo. A oração é uma experiência espiritual que nasce do mundo íntimo da criatura humana. Nasce do mais profundo do nosso ser. A oração também desperta em cada um de nós um alento, uma sensação de amparo e de proteção, algum grau de esperança. E em tempos, em dias tão desafiadores como dissemos, é muito bom cultivarmos a esperança. A esperança que não se traduz pelo verbo esperar da passividade, mas uma esperança de ação, de movimento, de trabalho. E como dizia o grande educador Paulo Freire, é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Porque esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E como diz o jesuíta espanhol, autor de várias obras, Pedro Miguel Lamet, a vida é feita de instantes, e a razão de viver é acreditar que o instante seguinte merece ser vivido. Então, não há nada a temer. Porque no reino da esperança, diz um provérbio russo, nunca há inverno. Ele completa o raciocínio dizendo, Procuremos hoje a nossa dose de esperança, porque a esperança mais singela está mais perto da verdade do que o desespero mais justificado. E nós entendemos, amigo ouvinte, que a oração também pode se traduzir por uma experiência e um ato de esperança, neste sentido. Porque traz alento, conforto, amparo. Também pode nos ajudar na busca de um sentido, uma resposta, uma orientação, uma intuição. Ativa os recursos poderosos da alma humana. E para falar sobre o tema de hoje, amigo ouvinte, a oração como esse respiro para a alma, ou respiro da alma, nós vamos trazer a contribuição de Léon Denis, um grande pensador, espiritualista, espírita, francês, autor de várias obras, e uma delas que vamos comentar ligeiramente aqui, pelo menos destacando algumas passagens, é a obra que de vez em quando nós citamos, O Grande Enigma. Eu começo citando o capítulo 8, que se chama Ação de Deus no Mundo e na História. É um capítulo importante, onde ele vai falar exatamente dessa relação do homem como um sujeito histórico, portanto, inserido num contexto de vida, que produz sentido, significado, tem uma atividade simbólica, lida com os dados da existência, e pode abrir-se para Deus. Com ele dialogar, pode, portanto, orar. Ele começa o capítulo dizendo assim, Deus, foco de inteligência e de amor, é tão indispensável à vida interior, quanto o sol à vida física. Deus é o sol das almas. É dele que emana essa força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres. Quando se pretende que a ideia de Deus é inútil, indiferente, tanto valeria dizer que o sol é inútil, indiferente à natureza, indiferente à vida. E aí, depois de algumas reflexões, ele nos convida a refletir sobre a prece. Falamos da prece, diz ele. Expliquemos-nos ainda a respeito desta palavra. A prece é a forma, a expressão mais potente da comunhão universal. Ele diz que é através da verdadeira prece, essa que vem do coração, a alma se transporta às regiões superiores, E aí, aure forças, luzes, encontra apoio que não podem conhecer nem compreender aqueles que desconhecem Deus. Então, ele estabelece a relação entre o homem, Deus, compondo essa comunhão universal que está dada, mas é vivida no momento da oração. Por isso, ele comenta que orar é voltar-se para o ser eterno, é expor-lhe nossos pensamentos e nossas ações para hoje submeter à sua lei e fazer da sua vontade a regra de nossa vida. É achar por esse meio a paz do coração, a satisfação da consciência, em uma palavra, esse bem interior que é o maior, o mais imperecível de todos os bens. A ideia com a qual Leão Denis trabalha o tempo todo no texto, em todas as obras que ele escreveu, é essa ideia exata que comentamos há pouco da comunhão universal. Não estamos separados de Deus, estamos nele integrados. É como alguém já comparou um peixe que vive na água, ali se move, ali se agita, ali se inquieta, ali é feliz, ali vive a sua vida. Assim também é o homem, usando aqui uma metáfora, nesse grande oceano, no seio da vida, não há como pensar a vida num horizonte de compreensão espiritual fora de Deus. E a oração traz isso à tona, explicita isso e torna isso mais sensível ainda, porque no momento da oração, como lembra Leão Denis, nós expomos para Deus o que se passa dentro de cada um de nós. Os pensamentos, nossas emoções, tudo o que há dentro de nós. Portanto, a oração, ela fala de uma relação do homem com Deus. Que nas palavras de Leão Denis, Deus é uma realidade ativa. Deus é nosso pai, nosso guia, nosso condutor, nosso melhor amigo. Por pouco que lhe dirijamos os nossos apelos e que lhe abramos o nosso coração, ele nos esclarecerá com a sua luz, nos aquecerá no seu amor, expandirá sobre nós sua alma imensa, sua alma rica de todas as perfeições. Por ele e nele somente nos sentiremos felizes e verdadeiramente irmãos. Fora dele só encontraremos obscuridade, incerteza, decepção, dor e miséria moral. E ele aqui propõe um convite importante para que evoquemos a memória das gerações que se tem sucedido sobre a terra e o que vamos encontrar. Lançando esse olhar por sobre toda a história da humanidade, o homem na sua trajetória enfrentando todos os desafios da existência, Leão Denis vai comentar. O que veremos? Os olhares dos homens voltados para essa luz que nada poderá extinguir nem diminuir. E em seguida ele tece comentários que ampliam ainda mais o tema da oração dizendo assim meus irmãos recolhei-vos no silêncio das vossas moradas elevai frequentemente a Deus os transportes de vossos pensamentos e dos vossos corações expondo-lhe vossas necessidades vossas fraquezas vossas misérias e nas horas difíceis nos momentos solenes de vossa vida dirigilhe o apelo supremo então no mais íntimo do vosso ser ouvireis como que uma voz vos responder consolar socorrer esta é a experiência da oração amigo que nos ouve é alma no seu processo respiratório é alma dialogando com Deus essa fonte poderosa de amor de compreensão de consolo de amparo e ele comenta essa voz vos penetrará de uma emoção profunda fará talvez brotar vossas lágrimas mas levantar vozes fortalecidos reconfortados quando eu leio essa frase por alguma razão me chama atenção quando ele diz mas levantar vozes fortalecidos reconfortados ele não diz que nós nos levantaremos desse momento sem problemas sem dificuldades sem dores sem desafios porque isso faz parte da vida a vida envolve lidar com muitos desafios com muitos problemas dores alegrias o pacote é completo ele diz algo diferente levantar vozes fortalecidos reconfortados é adquirir recursos para prosseguir a trajetória a vida sem essa relação de intimidade com Deus que passamos a sentir no momento da oração sem isso a vida se torna um tanto árida o olhar espiritual qualquer que seja a religião normalmente ele traz o conforto porque essa aridez se transforma em fertilidade a aridez converte em um horizonte de possibilidades talvez isto tenha levado Francisco de Assis na sua espiritualidade a dizer que o amargo se transforma em doce quando ele vive a sua experiência espiritual de mudança de transformação ele diz o amargo se transforma em doce a amargura da dor se transforma no doce da compreensão da aceitação da possibilidade de crescimento eu entendo que a oração pode trazer e ativar esses recursos por isso Leão Denis recomenda logo adiante aprendei a orar do mais profundo de vossa alma e não mais da ponta dos lábios aprendei a entrar em comunhão com vosso pai a receber seus ensinamentos misteriosos reservados não aos sábios e poderosos mas as almas puras aos corações sinceros no capítulo 3 pensador espiritualista nos fala da solidariedade a comunhão universal e chega a declarar que todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida por isso ele logo na frase seguinte diz que a prece tornar-se-á a linguagem de todos a irradiação da alma que em seus transportes agita o dinamismo espiritual e divino Leão Denis amplia sobremaneira agiganta a dinâmica da oração e nos fala dessa comunhão universal quando nos sentimos integrados a Deus quando nos sentimos que fazemos parte da obra da criação claro que tudo isso dentro de um horizonte espiritual a visão materialista passa longe disso a negação do sentido espiritual todas essas abordagens estão muito distantes dessa compreensão a oração permite que sintamos isto não apenas a oração mas esse momento em que dialogamos mais intimamente com Deus esse é um momento muito valioso e adquirimos recursos e eu trago amigo ouvinte como um outro material de reflexão e que também pode nos orientar no estudo desse tema na experiência da oração uma obra que eu particularmente aprecio muito aliás o seu autor é uma pessoa de grande valor sua contribuição é muito grande no campo da teologia da filosofia da ética e é o professor Leonardo Boff há uma obra dele que se chama O Senhor é meu pastor consolo divino para o desamparo humano da editora Vozes uma obra como todas as demais que vale muito a pena ler ler meditar refletir orar com ela e ele faz um estudo profundo do salmo 23 Senhor pastor e hospedeiro o salmo de Davi o Senhor é meu pastor nada me falta em verdes pastagens me faz descansar conduz-me até fontes repousantes e repara minhas forças e o texto prossegue eu vou destacar apenas as primeiras páginas amigo que nos ouve é o início da primeira parte o livro tem três partes e o título é Oração o respiro da alma Leonardo Boff faz comentários bem oportunos ele diz que a oração é a alma e a respiração de toda religião o amigo ouvinte que está acompanhando os programas sobre esse tema deve lembrar daquilo que já falamos com base nos estudos daquele escritor italiano o professor Aldo Natale Terrim quando ele apresenta uma fenomenologia da experiência religiosa como uma experiência universal e Leonardo Boff diz que na oração todas as religiões se encontram porque é a base desse diálogo interreligioso pois diz Leonardo Boff ao se colocarem diante de Deus mistério que nenhuma linguagem pode expressar todas esquecem suas diferenças e se descobrem a caminho importante essa reflexão e ele considera que é a oração que nos permite o voo de águia que nos leva para além de todos os limites lembrando que o tema do livro dele com base no salmo 23 é falar desse consolo divino para o desamparo humano ele prossegue a oração representa a janela que abrimos de dentro dos muros de nossa situação concreta para falarmos diretamente com o autor do universo e o senhor de todos os destinos e nós compreendemos claramente com o Leão Denis e aqui de maneira muito direta com Leonardo Boff que a oração brota da essência de nosso ser palavras do autor pela oração nós gritamos lamentamos agradecemos reverenciamos e nos entregamos totalmente aquele que conhece o pó de que somos feitos sonda carinhosamente os arcanos de nosso coração e só ele sabe o rumo e o sentido de nossos caminhos estamos inteiros diante de Deus como diz Leonardo Boff e o que ele analisa aqui nessas primeiras páginas do livro é exatamente essa experiência que brota da intimidade do ser e fala da condição humana ele comenta ele explica que a oração irrompe de dentro de nossa condição humana a oração é uma experiência espiritual sem dúvida mas nasce brota de dentro de nossa condição humana porque nas palavras de Leonardo Boff é esta condição humana que dá forma e conteúdo a oração em suas múltiplas expressões e aí ele vai detalhar o que que é essa condição humana isso vale realmente uma reflexão somos seres do grito é a primeira condição que ele diz porque há momentos em que sentimos nossa profunda pequenez desamparados na nossa fragilidade na nossa impotência então como ele comenta o coração se aperta a voz se afoga na garganta a amargura invade a boca as mãos se erguem impetrantes e lágrimas suplicantes ou desesperadas escorrem de nossos olhos esse é o grito da alma e quantas vezes nos sentimos impotentes nas palavras dele em face da depredação da casa comum do nosso querido planeta terra a agressão que o planeta tem sofrido em momentos assim nós gritamos nas palavras dele senhor socorra-nos venha em nosso auxílio salve a tua criação criada para ser um paraíso terrenal ele prossegue somos seres seres de indignação porque a vida muitas vezes é dura há muito sofrimento na humanidade e dessa indignação nascem orações de lamentação de desejo de reparação rigorosa e de clamor pela justiça social e ecológica somos seres de desejo terceira condição que ele analisa porque buscamos a realização o desejo de plenitude e é dessa condição que irrompe a oração de ação de graças e que exalta a bondade de Deus também somos seres de reverência porque há muitos momentos em que nos enchemos de respeito e de fascínio diante da grandeza do universo e dessa atitude de reverência nasce a oração como um poema lírico na expressão de Leonardo Boff que canta a grandiosidade da criação os mistérios da vida e assim por diante também somos seres de doação porque muitas vezes nos entregamos serenamente a um maior M maiúsculo tudo que vier vem do coração do pai e mãe amorosos e é dessa condição que nasce a oração de confiança de entrega total de uma resignação ativa portanto conclui Leonardo Boff somos a unidade dos contrários e assim como somos nos colocamos diante de Deus a oração expressa esses altos e baixos os abismos e as culminâncias que estão em nós ela brota da essência de nosso ser e encerramos como no início dizendo com Ibrahim Heschel a alma tem seu lar onde se reza a oração é a morada da alma amigo ouvinte aqui nos despedimos muita paz até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro